Olá, Viva Esportes está chegando! Confira aí os destaques do programa de hoje. O ginásio principal da sede Ibarão do Serro Azul ficou muito movimentado no sábado dia 19. Mais de 50 taquistas participaram do Interclubes realizado aqui no Clube Curitibano. E no último bloco, vamos conhecer uma associada que está fazendo o maior sucesso no mundo da musculação. Este é o Viva Esportes que está no ar. Já estamos aí na terceira etapa, assim, caminhando para a quarta e última etapa do Interclubes de Sinuca. Série Bronze. E aqui no Clube Curitibano foi sediada a terceira etapa. Veja aí como que os associados se saíram em mais essa competição. O campeonato Interclubes de Sinuca Série C já está na terceira etapa. Falta apenas uma para que seja definido o campeão de 2017. Essa penúltima etapa foi realizada na Academia de Sinuca do Clube Curitibano. Ao todo, foram 10 equipes, 7 clubes e mais de 50 taquistas buscavam uma melhor colocação na tabela para chegar na última etapa com mais tranquilidade e mais próximo do troféu de primeiro lugar da Série C. Hoje o objetivo é realmente buscar um resultado positivo em casa para ver como é que fica no final, na última etapa, que provavelmente deve ser no ciclo militar. Porém, o adversário sempre é adversário, né? A gente tem que estar sempre com o pé atrás, procurar jogar o melhor possível para que não haja uma decepção aí. Os associados e sinuquistas do Clube Curitibano sempre se destacam nas competições. Dos taquistas que integram a equipe do clube nessa etapa do Interclubes, Mousse irá disputar o Campeonato Brasileiro, que também será realizado na sede Barão do Cerro Azul entre os dias 7 e 10 de setembro. Eu já joguei três brasileiros, né? Essa é a quarta, o quarto brasileiro que vão jogar. Maranhão, Rio de Janeiro, Ceará. E é um evento muito bonito, onde existe uma confraternização, vem pessoas sinuquistas do Brasil inteiro. E realmente é um encontro, né? De sinuquistas, onde é lógico, vai ter a disputa de ser o melhor de cada categoria, o campeão. Mas o intuito principal e final é a reunião dos atletas, o conhecimento, a coletividade, todo mundo junto. Como já diriam os grandes esportistas, jogo é jogo e treino é treino. Com essa frase em mente, o associado Roberto já aproveita a disputa do Interclubes para fazer avaliação do que precisa melhorar para o brasileiro. Todo jogo que você vai participando, você vai treinando, treinando, vai ganhando experiência, né? Então tudo é válido, vale para o brasileiro sim, com certeza. É um bom treinamento também. Depois de várias horas de jogo durante o sábado, a equipe do Clube Curitibano conseguiu se manter em uma boa colocação para brigar pelo título na próxima e última etapa. Parabéns aí aos associados que participaram de mais esse Interclubes, que venha a quarta etapa e que também seja sucesso como foi essa aqui. Aos associados que irão participar do Campeonato Brasileiro, nós desejamos muito boa sorte a vocês e que vocês possam representar mais uma vez muito bem as cores do Clube Curitibano. No próximo assunto, o nosso assunto é vôlei masculino, vôlei feminino e futsal. Espero só um pouquinho.